Trago pra vocês hoje uma marca nova aqui no canal, que eu fiz alguns testes e já estou curtindo muito. Trouxe pra vocês lá no Instagram, pra quem me acompanha, já algumas primeiras impressões, né, alguma coisinha. E na sequência, estou gravando esse vídeo pra desenrolar um pouco mais com vocês aqui do canal o que eu estou achando dessa marca. As primeiras impressões estão incríveis. É uma marca nacional nova que trabalha somente com fragrâncias na concentração eau de parfum. Quer saber mais sobre essa marca? Fique até o final deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo. Se inscreva no meu canal, aqui tem vídeos todos os dias. Compartilhe também nas suas redes sociais, no seu grupo do Face, grupo do WhatsApp e ative o sininho de notificações, beleza? Me segue no Instagram e no Facebook e participe do nosso grupo exclusivo do canal, grupo do aplicativo Telegram. Vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, eu vou revelar pra vocês qual é a marca que eu estou falando. Recapitulando, uma marca que trabalha com qualidade top de ingredientes e produtos na concentração eau de parfum. Estou falando, gente, da CR Beauty, uma marca nova que eu comecei a testar, fiz alguns stories lá no Instagram e gostei tanto que eu falei não, eu vou gravar um vídeo com essas quatro fragrâncias que chegaram porque realmente os perfumes são muito bons. Eu ainda não senti todos. Os dois que eu senti foram esses aqui e nós temos mais dois aqui pra sentir juntos, beleza? Quero começar de cara já, explicando pra vocês um pouquinho sobre a marca. É uma marca nacional, você pode comprar os perfumes no site deles, vou deixar pra vocês o site rolando aí enquanto eu falo, tá? Eles oferecem frete grátis para todo o Brasil, beleza? E todos os perfumes da marca são na concentração eau de parfum. Então, gente, é uma marca nova, nacional, ou de parfum, com frete grátis e a qualidade dos ingredientes é muito boa. Eu recebi também uma carta aqui da marca apresentando um pouquinho sobre o conceito, né, aqui da marca, tá? Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, essa carta chegou aqui com uma apresentação super legal. Aqui tá falando um pouquinho das notas de cada perfume, beleza? E também fala um pouquinho sobre a criação e o conceito da marca. A Cecília, gente, que é a dona dessa marca, é uma pessoa que eu já conhecia do universo da perfumaria, já tinha ouvido falar dela. Inclusive, ela tem amizade com o Fábio Navarro, com alguns amigos meus em comum. E eu sei que ela teve, por muitos anos, lojas da empresa Boticário, por 20, 30 anos. E hoje ela abriu essa marca. Então, gente, a gente tem que prestigiar isso, o empreendedorismo no Brasil, né? Uma pessoa, poxa, que já está há muito tempo nessa caminhada de perfume, conhece muito, é uma apaixonada também por perfumaria. E decidiu agora abrir a sua marca com o seu conceito. Vale muito a pena vocês conhecerem a CR Beauty. Para a galera que é de Belém, sigam o Instagram deles, né? Aliás, todo mundo de todo o Brasil, sigam o Instagram da CR Beauty. E para a galera de Belém, eles já têm uma loja física também. Ficou linda a loja, eu vi a inauguração, acompanhei pelo Instagram. E vale muito a pena vocês que são da região conhecerem, ok? Vou mostrar rapidinho para vocês aqui a embalagem do produto, ó. É muito linda a embalagem e o conceito da marca. Deixa eu só focar direitinho aqui para vocês verem. Legal. Dá uma olhada, gente. Eu achei muito lindo mesmo o logo. Aqui na lateral, a gente tem as cores. Essa marca aposta muito no conceito sensorial, tá? Então a gente vai ouvir muito falar em CR Beauty nessa questão de cores, na questão de notas também. Eles exploram muito esse lado das famílias olfativas, classificando os perfumes, né? Por cada família. Você vai encontrar os perfumes ali separados por cada família, o que facilita muito também na hora da compra. E para você, mais ou menos, que já entende o seu estilo olfativo, seguir ali um caminho, né? De mais direcionado, ok? Eu quero começar falando para vocês do Vetiver Moderno, que é esse perfume aqui, na cor verde. Eu acho que a cor ficou muito bem representada pelo estilo dessa fragrância. Eu vou explicar para vocês que estão assistindo o porquê que eu acho que a cor verde tem tudo a ver também, né? Na minha percepção, ok? E aqui, gente, esse é o vidro de todos os perfumes, tá? Todos os perfumes têm esse vidro. O que muda são as cores, de acordo com cada estilo olfativo, tá? Ele vem com tampa, com essa tampa aqui, e o borrifador é muito bom. Vou borrifar junto com vocês aqui, para vocês verem como é o borrifador. Dá uma olhadinha, ó. Borrifador muito bom, tá? Então, lembrando que as fragrâncias são na concentração de parfum, e a qualidade dos ingredientes é muito boa. Inclusive, nessa folha aqui, que está na minha mão, está explicando também que os perfumes são desenvolvidos pelas maiores empresas de fragrâncias do mundo, as mesmas que produzem ali, ó, os perfumes designer. Então, você vai ter aqui uma qualidade praticamente igual a qualidade de perfumaria. Praticamente não, mesma qualidade de perfumaria importada. Tanto na concentração olfativa, quanto nos materiais aqui aplicados. Vem comigo, então. Eu vou sentir esse daqui, que é o Vetiver Moderno. Vamos lá? Uau! Galera, eu já tinha sentido esse perfume. Uau! É muito top, tá? Já tinha sentido lá no meu Instagram, já trouxe pra vocês algum conteúdo lá. Mas eu quero reforçar e falar um pouco mais sobre ele. Eu fiz os stories bem mais cedo, né? Então, o perfume já está aqui também na minha pele. Vou até borrifar aqui mais uma vez, ó. Mas ele já está aqui, já secou, já consegui pegar bastante da evolução. Primeiro, eu quero dizer um pouquinho pra vocês sobre essa nota de Vetiver. E explicar pra quem é esse perfume aqui, o Vetiver Moderno. Eu vou dar mais informações pra vocês, como performance e detalhes das notas, falando de nota por nota, depois na resenha. Hoje aqui são primeiras impressões, algo mais simplificado. O que eu sinto desse perfume aqui é que, apesar de ele estar classificado no site como fragrâncias frescas, sim, ele tem frescor. Porém, é um perfume extremamente amadeirado, tá? Inclusive, na minha opinião, eu até acho no site que ele deveria, talvez, ou ter uma outra família de amadeirados mais frescos, ou, de repente, colocar ele nas duas. Porque ele tem muitas notas amadeiradas, de fato. Não só o Vetiver, como também o Musgo de Carvalho. É muito presente, tá? Esse perfume aqui é, pra quem gosta de fragrâncias mais no estilo noventista. Apesar de ele ser bem mais moderno, tá? Mas, por exemplo, pra quem já usou Essencial da Natura, pra quem já usou o próprio Malbec, ou, se não, Azarro, Dracar Noir, perfumaria importada, né? Pra quem curte fragrâncias nessa linha, que trazem aquele amadeirado, mas com um frescor cítrico também, aparente, vai curtir bastante essa fragrância aqui. Quando a gente borrifa ele, aqui na primeira borrifada, eu sinto bastante limão, muito limão, algo bem cortante aqui na abertura bergamota, limão, notas cítricas. Sinto muito também aqui noz moscada, beleza? Bastante noz moscada, bastante limão. Pra quem gosta também de Blood Chanel, vale a pena falar isso, tá? Pra quem busca o Blood Chanel, tem muitas notas amadeiradas, tem também essa noz moscada e tal. Ele fica mais ou menos ali uma mistura de algo, por isso que ele chama vetiver moderno, tá? Ele é uma mistura de algo clássico, algo noventista, entre aspas, tem vetiver, tem o musgo, tem patchouli, muito patchouli aqui também. Essa noz moscada e esse cítrico, ele fica, como eu tava dizendo, no meio termo, entre algo noventista e um Blood Chanel, que é um amadeirado, aromático, bem mais moderno, tá? Então ele fica mais ou menos ali no meio do caminho. Tem alguns elementos aqui de perfumes mais clássicos e tem também elementos que remetem bastante pra mim ao Blood Chanel. Por exemplo, como essa noz moscada que aparece nos dois estilos de perfumes, tá? Mas ele traz um pouco aqui também desse patchouli, de um toque mais cremoso. Você vai sentir um pouco dessa cremosidade. O limão siciliano aqui na abertura, um pouquinho levemente cremoso e adocicado. Então ele fica mais ou menos nesse meio termo. O perfume é muito gostoso, tá? Pra quem curte fragrâncias nessa linha, gente, Blood Chanel ou até mesmo alguns amadeirados mais clássicos, atende esses dois públicos. Tanto o público noventista, quanto um público dos anos 2000, 2010 pra frente, que curtem fragrâncias nessa vibe de Blood Chanel, beleza? Agora na evolução, sentindo ele aqui, ele tá cada vez mais indo pra esse caminho do Blood Chanel. É que hoje são primeiras impressões, tá? Eu acabei de abrir esse perfume, tô fazendo os testes com vocês agora, tá? Então eu tô ainda criando a minha opinião completa sobre esse perfume. Pra ser sincero com vocês, nessa evolução ele tá caminhando muito mais pra um caminho aí de Blood Chanel do que eu mencionei pra vocês no início, né? É algo mais clássico, tá? Ele tem um pouco desses dois elementos, assim como o próprio Blood tem também, né? O Blood tem bastante aquela noz moscada, mais picante, que até remete um pouco a algumas fragrâncias mais clássicas. Só que ele traz na evolução, justamente, modernidade, com patchouli, com âmbar, com incenso, entre outras notas, ok? Resumindo então, pra quem gosta de fragrâncias amadeiradas clássicas e pra quem gosta também de algo na vibe do Blood Chanel, ambos públicos vão curtir essa fragrância aqui. Sobre o vetiver, o vetiver é muito presente também, só que ele não aparece tanto agora. Ele vai entrar pra gente bem mais na evolução final, junto com esse musgo de carvalho, que, aliás, é inclusive mais presente nesse momento aqui do que o próprio vetiver. O musgo é muito presente. É ele que traz um pouco dessa característica, meio barbershop, meio noventista. É como eu disse pra vocês, é uma mistura de elementos noventistas com modernidade aqui, tá? Uau, gente. E o vetiver, ele começa a aparecer aqui, ó, após umas duas, três horas, juntamente com o âmbar, que tá começando a surgir, dando um toque levemente confortável, levemente adocicadinho, tá? Já tô quase fazendo uma resenha. Deixa eu parar aqui, porque senão começa a me empolgar muito. Eu vou deixar mais informações pra resenha desse perfume, que vai sair muito em breve, beleza? Só pra finalizar sobre o vetiver, porque eu já tinha testado ele anteriormente também. Após mais ou menos três horas, o vetiver aparece bastante aqui pra gente, trazendo um aspecto de chuva na terra. A sensação que você vai sentir quatro, cinco horas, quanto mais tempo após você sentir, você ficar com esse perfume na pele, é essa sensação de justamente vetiver com patchouli e musgo, que parece que você está dentro de uma floresta úmida. Essa é a principal sensação que você vai sentir. Terra molhada, um cheiro de musgos, cheiro de árvores, de plantas, e principalmente desse cheiro de raiz e de terra, que é muito do que nós temos no vetiver, tá? Falei bastante desse perfume, porque ele foi o que eu mais testei. Me empolguei bastante nele aqui. Vamos agora para o frescor da floresta, que eu testei muito menos, tá? Brevemente, em relação ao outro vetiver. Esse daqui eu não cheguei a aplicar na pele. Testei somente na fita e tal. Então, nós vamos fazer aqui, novamente, algumas primeiras impressões dessa fragrância aqui. Frescor da floresta, lembrando que todos eles são na concentração eau de parfum. Esse daqui já se enquadra lá na família dos amadeirados, de acordo com o site CR Beauty. Beleza? Vamos então aqui. Vamos lá, vem comigo. Uau! Uau! Galera, esse perfume é maravilhoso, tá? Os dois masculinos aqui são muito bons e nós temos também mais duas surpresas aqui. Fica até o final desse vídeo, tá? Esse frescor da floresta, eu quero ler com vocês aqui o briefing, pra gente ir pegando junto aqui algumas notas. Até porque eu não testei tanto ele, né? Fiz uma coisa super rápida ali no Instagram, quando eu abri ele e mostrei pra vocês. Vamos lá. Frescor da floresta está aqui, ó. Então, esses perfumes aqui, lembrando, lá no site da CR Beauty você compra com frete grátis. Eles estão no valor de R$189, ok? Na concentração eau de parfum. Então, ó, uma fragrância... Tô sentindo já aqui uma base bem amadeirada. Não vou nem ler por enquanto, ó. O que eu tô sentindo bastante, uma base, claro, bem amadeirada e cremosa. Com toques aqui ambarados. Dá pra sentir um leve abaunilhado, um leve adocicadinho. Um pouquinho puxado pra essa pegada ambaradinha. Um pouco mais doce, resinosa. Talvez seja uma fava tonka aqui. Mas dá pra sentir uma pegada de âmbar mesmo. Isso aqui é âmbar, uma sensação meio abaunilhada. Deixa eu ler aqui pra ver se é isso mesmo, ó. Então, essa fragrância é uma viagem à natureza selvagem. Fresca e vibrante. Notas frutais e a menta. É mesmo. Tem uma... Olha! Deixa eu borrifar isso aqui na pele só pra ver um negócio aqui. Rapidinho. Eu não vou falar ainda se é isso mesmo. Deixa ele secar um pouquinho na pele pra eu ver. Parece que tá me lembrando uma fragrância importada aqui. Eu acho que é isso mesmo, hein? Ó. Frescor de menta. Deixa eu só ler mais aqui, ó. Frutais, menta, sensação de liberdade, amadeiradas e verdes, revelam a força e sensualidade. Não falou de notas aqui. Tá, ó. Pode até ver. O que eles falaram foi exatamente só isso, tá? Tá me lembrando? Tá me lembrando alguma coisa na onda? Não é igual. Não é contratipo, não é inspirado, não é clone. Mas, mais ou menos um caminho ali que talvez, eu preciso testar melhor, talvez ele vai pra uma onda que remete um pouco à Le Male de Jean Paul Gaultier. Porque a menta eu consigo sentir bastante aqui. Dá pra sentir um toque aromático de lavanda aqui também. E uma base levemente adocicadinha. Então é mais ou menos isso que eu tô sentindo aqui. Um frescor, um mentolado e uma base quente com madeiras, com patchouli, muito patchouli. Bastante patchouli dá pra sentir. E esse ambarado adocicadinho, quente, muito gostoso, galera. Olha, na resenha que vai sair muito em breve, eu vou falar pra vocês sobre fixação, projeção desses perfumes aqui. Eu vou fazer resenha de todos eles porque eu gostei muito da marca, do conceito, né? Gostei bastante da qualidade dos ingredientes. Você percebe que é coisa boa, sabe? Remete muito à perfumaria importada mesmo, né? É impressionante como esse perfume aqui, o Vetiver, só voltando nele, é de fato uma mistura entre um aromático super moderno como o Blood Chanel e amadeirados mais clássicos. Se você curte fragrâncias amadeiradas e busca algo diferente com modernidade, você que tá assistindo aí precisa conhecer o Vetiver moderno, de verdade, viu? Olha, esse perfume aqui é impressionante. Inovador, diferente e ao mesmo tempo tem elementos clássicos de coisas que nós conhecemos e já gostamos, né? E esse daqui, a cada momento que passa, uau, uau, uau. Muito gostoso. A cada momento que passa, ele vai pra esse caminho que me remete um pouco a uma estrutura olfativa que me lembra algo como o Le Male de Jean Paul Gaultier, tá? Olha, muito gostoso. Ele tem uma pegada esfumaçada aqui, ó. Levemente nevoada, me parece algo meio incensado. Interessante. Agora ele tá começando a evoluir pra um caminho bem diferente aqui, na verdade, viu? Esse esfumaçado começa a aparecer. Bom, vou precisar testar ele com bastante calma e em breve trago a resenha. Mas de primeira impressão, gostei muito aqui dos dois, ok? E agora nós temos aqui mais duas fragrâncias que são aqui, ó, jasmin de amor e o outro é o roseberries. Vamos lá pro jasmin de amor, que é um perfume feminino, tá? O feminino é na mesma apresentação, porém ele vem aqui na cor rosa, beleza? E o outro feminino na cor vermelha, beleza? Vamos lá, então, para esse jasmin de amor. Vamos ler ele aqui também. Ó, preço sugerido, R$189, preço padrão. A flor de jasmin protagonista dessa criação. Sofisticação de flores brancas com notas intimistas de Lang Lang e Patchouli. Patchouli presente em quase todos os perfumes deles até o momento, hein? Que inclusive é uma nota que eu gosto muito, que traz muita fixação e um toque misterioso, sensual aos perfumes, né? Uau, peraí. Uau, galera. Esse é o estilo de perfume feminino que eu gosto, cara. Muito floral, muito delicado. Realmente muito jasmin. Que jasmin delicioso. Olha, tá me lembrando um perfume importado que eu sou muito fã? Que é aquela fragrância Bulgari, jasmin noir. Agora me fugiu o nome, tá? Tem um dourado que é o jasmin e tem o jasmin noir que é um preto. Sabe aquele jasmin clássico de mulher rica? Cheiro de riqueza, gente. Para as meninas que curtem fragrâncias nessa onda, florais, chiques, que tem cheiro, um cheiro opulento. Aqui é um cheiro realmente de mulher poderosa. Esse cheiro aqui me remete a uma mulher mais elegante, mais clássica, que usa bastante joias, né? Itens assim de ouro, joias, sabe? Uma mulher, realmente uma mulher fina, elegante, clássica. Uau, 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 uau. Adorei. Gente, amei esse perfume aqui. Nossa, delicioso, tá? Cheiro de mulher poderosa. Jasmine super evidente. Me lembrou essa linha de fragrâncias da Bulgari, que eu gosto muito. Essa linha Bulgari, é o Purfame? Eu vou deixar a foto dele aqui, tá? O jasmin noir e o Purfame. Só para vocês entenderem mais ou menos o caminho olfativo dele. Adorei. Vamos agora para o Roseberries. E aqui a gente fecha esse vídeo também de apresentação da CR Beauty. Eu quero desde já agradecer ao pessoal da empresa por ter me enviado aqui para conhecimento os perfumes. Gostei muito do conteúdo, da história, do conceito. E fiz questão de trazer aqui no canal para vocês. Principalmente por ser uma marca também nacional, que trouxe algo com tanto carinho e com tanta qualidade. A gente tem que prestigiar a nossa perfumaria, não é verdade? Se você está gostando desse vídeo e se você acha também, concorda com isso, que nós temos que prestigiar a perfumaria nacional, curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam assistir também e comenta aqui embaixo, beleza? Roseberries. Vamos lá, vou borrifar ele aqui. Ó, borrifador para vocês verem. Beleza? E eu vou, enquanto ele seca aqui no papel, eu vou dar uma lidinha. Mas apesar que o cheiro já está subindo aqui, é bem bomba, bem potente. Me parece algo gourmand e bem adocicado aqui. Não aguentei, vou ter que sentir. Uau! Ao mesmo tempo que ele é adocicado, que ele é quente, que ele é sexy, ele tem um cheiro de rosas super aqui evidente. Me remete a alguma coisa naquela linha do Cipassione, da Armani, sabe? Uau! A minha esposa tem vários perfumes nessa onda aqui. Delícioso. Deixa eu ler um pouquinho sobre ele aqui. Porque esse daqui eu estou borrifando pela primeira vez agora, tá? Poder, ousadia e sedução. Resume essa fragrância deliciosa. Frutas vermelhas com aroma floral sensual. É isso mesmo. Frutal, floral. Dá para sentir um toquezinho de cassis aqui, ó. Nessa abertura. Com uma rosa muito evidente. Me lembrou alguma coisa na onda do Cipassione. Então aqui, ó. O Roseberries. Na minha opinião, é um perfume mais baladeiro. Mais sexy. Um perfume bem jovem também. Para as meninas que gostam de ir à noite aí, usar um perfume num barzinho, numa balada, num restaurante. Algo mais sensual aqui para a sedução. Realmente incrível. E esse perfume aqui, o Jasmine de Amour, é uma fragrância super fina. Elegante. Clássica. Um perfume extremamente poderoso, tá? De mulher que remete mesmo a essa riqueza. Um cheiro de rica. E ao mesmo tempo, elegante. Fantástico, tá? Diferentes propostas, tá? Ambos aqui são incríveis. Um mais docinho, um mais quente, um mais sensual. E um pouco mais floral, com esse jasmin bem evidente. Trazendo um toque de elegância bem interessante. Pessoal, essa marca realmente é muito boa. Tem muita qualidade. Quero mesmo recomendar que vocês conheçam a CR Beauty, beleza? Vou deixar para vocês o link dessa empresa aqui na descrição do vídeo. Para vocês entrarem lá e conhecerem o site, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração. E até a próxima. Valeu!